Fala player, beleza? Will Zer aqui. Player, bem-vindo aí ao canal City Games. Eu trago hoje um vídeo de algumas coisas que eu comprei no AliExpress para você customizar o seu Playstation 5, tá? Então acabou de chegar duas coisinhas aqui hoje. Eu vou colocar aqui na descrição os links aí de afiliado caso você queira adquirir os produtos para você deixar o teu Playstation 5 diferentão, tá ligado? Totalmente diferente. Então, sem demorar muito, vamos fazer um unboxing aqui já desses pacotes. Como eu comprei muitas coisas, player, algumas coisas eu não tenho certeza do que é. Então a gente vai praticamente descobrir juntos aqui, beleza? E depois que a gente fazer esse unboxing aqui, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou instalar no Playstation 5. Não tem mais nada aqui. Papelzinho que voa. E aí eu vou colocar no Playstation 5 para vocês verem o que é. Na realidade, eu comprei alguns adesivos para a gente ver como que... Alguns adesivos para colocar no LED do Playstation 5, naquele LED que fica lateral do PS5. Porque ele tem duas cores praticamente. Três cores, né? Laranja, quando ele está em stand-by. Branco quando ele está ligando. E, se eu não me engano, azul também. Beleza? Nada aqui. Então vamos lá. Primeiro... Ah, legal, cara. Putz, mas ele veio dobrado, né? Mas legal. Esse aqui, ele vai esticar. Deixa eu... Olha o som do capitalismo, que eu gosto bastante. Eu vou abrir aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Sem, obviamente, cortar meu dedo, né? Ah, legal. O que acontece? Esse adesivo aqui... É um adesivo... Deixa eu tirar o plástico agora, vai dar para enxergar melhor. Que ele vai ficar na frente do PS5, naquela parte preta, Black Piano, sabe? Essa parte preta do PS5, Black Piano, ele... Nossa, é absurdo o como que ele arranha, né? Então, aqui a ideia, além de proteger, você vai dar um tom totalmente diferente à frente, né? Daquela parte preta do PS5. Tem outras cores também. Eu vou colocar aqui algumas imagens de outras cores que tem. Como eu não gosto de coisas muito chamativas, eu peguei o preto também, para não mudar muito as características do console. Mas olha que bacana isso aqui, ó. Ele meio que é um fosco, né? Ele tem parte fosca e parte brilhante. E o adesivo parece um adesivo de boa qualidade. E é legal que ele tira, né? Ele protege um pouco aquela parte. E esses amassadinhos aqui, eles vão sair na hora que a gente colar, tá? E bem legal. Ele é uma parte inteira, praticamente. Eu vou colocar no PS5, vou fazer um vídeo instalando, né? Instalando não, né? Mas aplicando isso no Playstation 5. Para vocês verem como que fica depois do resultado final. Mas eu gostei bastante. Ele dá um outro... Ele dá um outro design ali para o console naquela parte frontal. Show de bola. Chegou direitinho. Beleza. Esse outro aqui é uma caixa. Mas uma caixa que ela está super leve. Deixa eu abrir. Acho que não precisa mais da faca. Está super leve aqui. Vamos ver o que vem. Ah, agora sim. Legal. Vocês vão entender o que é isso. Show de bola. Não tem mais nada aqui na caixa. Opa, tem sim, cara. Tem sim. Os caras querem fazer pegadinha comigo. Não, acho que aqui agora não tem mais nada mesmo, não. Mas deixa eu tirar de qualquer jeito. Não tem mais nada. Beleza. Então aqui, player, olha que louco isso aqui, ó. Isso aqui, deixa eu tirar. Deixa eu abrir também. Vem bem embaladinho. Legal. Isso aqui eu consigo... Deixa eu rasgar direito, né, cara. Porque eu vou tirar aqui. Beleza. Tirar do plástico aqui para vocês enxergarem melhor. Isso. Deixa eu jogar para cá de lado. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Beleza. Então, player, isso aqui, o que que é? É um adesivo colorido que, quando você coloca no LED do Playstation, ele tem exatamente o formato do LED, né, do Playstation, que ele tem exatamente essa curvatura aqui. Então, o que acontece? Quando você liga, né, todas as cores que tem ali, aqui, inclusive tem, ó, o L e o R, né, o Left e Right, que são as posições ali que você cola na parte esquerda e na parte direita ali do console, né, para você mudar as cores do LED do Playstation 5, cara. Eu disse que é animal. Eu vi algumas fotos e eu vou fazer aqui, eu vou colocar depois aqui e instalar e colocar para vocês verem como fica e depois o resultado final, beleza? E esses aqui, esses outros adesivos aqui, menores, na realidade, vocês vão conseguir perceber que ele tem o logo, né, a silhueta, a silhueta do logo do Playstation, da marca da Playstation. Isso aqui, para você colar, eu já fiz um vídeo no canal também, explicando como que você faz isso de forma bem simples, né, na tua casa, de como você imprime o logo do Playstation com as cores ali, que é exatamente esse aqui, ó. Então, isso aqui você vai conseguir colar, né, deixa eu ver se consigo puxar só um pouquinho para vocês verem, tá vendo, ó, você cola essa parte aqui na lateral, né, onde fica aquela, o logo vazado, né, e esse logo ele vai, é um logo que está em plano. Ele vai ter um plástico, né, e aparentemente vai ter uma durabilidade, não vai desbotar tão fácil, e aí você vai colocar lá e ele vai preservar, ele vai ter aquele logo tradicional do Playstation, né, que é aqui, ó, acho que vocês conseguem perceber agora que ele tem a silhueta, né, do logo do Playstation, e também tem outras cores aqui caso você enjoe e queira mudar, tá? E então eu vou fazer esse teste aqui, tem um verde também, totalmente verde, um totalmente amarelo, e tem mais outro aqui, ó, um vermelho, totalmente vermelho, e também um outro, um outro colorido. Então são, nossa, um, dois, três, são seis cores diferentes, obviamente eu não vou colocar todas, mas eu vou colocar pelo menos alguma dessas aqui, para vocês verem como que fica, né, o Playstation 5, o logo do Playstation 5, e depois o LED, e depois a frente ali do monstro, do bruto, né, com esse adesivo aqui, bem estilizado, beleza? Beleza? Ele parece até aqueles adesivos de carro, né, bem legal. Então, vamos aí depois, vamos aí depois instalar isso aqui para vocês verem como é que fica, vamos lá. Fala, player! Então aqui, ó, já com as laterais do PS5 retiradas, devidamente retiradas, se você não sabe como extraí-las, né, eu fiz um vídeo, então, só olhar no card aí, em cima à esquerda, que vai aparecer aí, né, eu fiz um tutorial passo a passo de como que você retira, tá, estas laterais aí do PS5. Então, eu vou começar a aplicar aqui, na realidade, player, então eu vou começar, só para vocês lembrarem, tá, são cinco adesivos, são quatro adesivos, na realidade, né, esse aqui é o mais simples, né, que a gente vai colocar nessa parte aqui, deixa eu ver se consigo mostrar para vocês, aqui, ó, se vocês notarem logo, aqui tem as filuetas do logo do PS5, então é aqui que a gente vai colocar, e primeiro a gente vai começar com a frente dele, tá, e a gente vai colocar essa frente aqui, nessa parte, que é uma parte onde tem aquele black piano, tá bom? E eu vou acelerar o vídeo aí, para vocês verem, já está todo marcado aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, olha a quantidade de risco que já tem, né, eu sou cuidadoso, mas o Leonardo, meu filho, putz, e pior que nem óculos, ele precisa usar, mas enfim, a ideia aqui é a gente fazer, nessa parte do black piano, eu vou começar a fazer por essas partes aqui, onde tem os botões, para eu não errar, né, para ficar mais certinho, lembrando, é sempre importante passar um pano antes, tá, para você tirar toda a poeira, para que o adesivo ele cole da melhor forma possível, tá bom? Então vamos começar aí. E aí player praticamente aplicado, o adesivo aqui, ó, desde essa parte aqui de baixo, a parte dos botões aí, ó, perfeito, e toda a volta aqui, que vai até aqui essa parte de trás, onde inicia, né, ou acaba, ó, o black piano. Então ficou muito top, aí a gente vai ver o resultado final, como vai ficar, beleza? Beleza? Mas eu já falo para você que eu achei que ficou bem, bem, bem legal. Então, super simples de aplicar, beleza? Agora a gente vai aplicar, na realidade, o adesivo. Então, a gente vai aplicar essa parte aqui, que é super simples, né, que é o adesivo, que ele fica nessa parte aqui, ó, na silhueta aqui, ó, da parte do PS. Então, isso aqui não tem segredo, a gente simplesmente tira aqui, né, ó, de um adesivo, eu vou colocar o original, tá, da marca Playstation mesmo, mas como eu comentei, vem amarelo, vem vermelho, vem um outro coloridão aqui, ó, Então, putz, tem vários. Vamos colocar exatamente esse aqui, deixa eu colocar ele um pouco mais para cá. Cara, encaixou perfeitamente, como vocês podem ver aí, ó, encaixou certinho. Deixa eu colocar a tampa aqui. Deixa eu colocar a tampa aqui, só para vocês verem rapidinho como fica, ó, que legal. Animal, né? Deixa eu ver se consigo colocar assim. Porque o computador é muito grande. O computador não, o Playstation sim, beleza. Vamos tirar. E agora, a gente vai colocar os LEDs, player. Então, o que acontece? Vou colocar com bastante cuidado. Os LEDs aqui, vocês veem que eles têm, né, tem o R e o L ali. O R e o L, o R é right, que é direita, e o L é left, que é esquerda, tá, em inglês. Então, primeiro a gente vai pegar, a gente escolhe o lado dele olhando, né, de frente para o PS5. Então, você olhando de frente para o PS5, né, você, a câmera está bem longa aí, está bem próxima aí. Olhando de frente, você vai escolher o lado direito e o lado esquerdo dele, beleza? Então, vamos começar pelo lado, pelo lado direito. E a gente vai colocar, e ele vem exatamente com a curva aqui, tá? Então, eu vou tirar praticamente tudo, porque a gente vai ter que colocar ele aqui. Exatamente onde começa o LED. Lembrando que você não precisa, player, tirar essa grade aqui, tá? Que fica aqui. Então, não se preocupe, você não precisa tirar o LED. Essa grade aqui, que fica em torno do cooler. Então, você só vai seguindo e tentando cobrir todo o LED, tá? Vai tentando cobrir todo o LED ali. Eu acho que eu não limpei direito aqui, mas o adesivo ele fixou. Ele fixou aqui, beleza. Então, aqui, ó, como fica, tá vendo essa parte? Depois eu vou mostrar pra vocês ligado, como que ele vai ficar, beleza? Mas aqui é super simples, não precisa tirar nada. Não precisa fazer nenhuma alteração aqui no Playstation 5. A não ser retirar a tampa, tá? Opa. Vamos colocar agora nessa outra parte, na parte esquerda, tá? E aí, por exemplo, aqui, pra vocês terem uma ideia. Ele começa com o roxinho em cima e termina no vermelho. A gente vai fazer a mesma coisa. Ele vai começar no roxinho aqui em cima e vai terminar no vermelho. Que é exatamente essa aqui. Então, vamos tirar. Deixa eu até dar uma limpada antes. Então, player, já finalizei aqui. Agora eu vou colocar a tampa e vou ligar ele pra vocês verem aí como é que fica, beleza? Olha que legal que ficou. Ficou show de bola. Eu comprei mais uma, que é uma que não é tão colorida. Ela tem um tom mais de... Tem um tom mais... De rosa, roxo, pink. E aí eu coloco depois pra vocês verem. Beleza? Então, vamos ver como ficou o resultado. Então, vamos lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal